Qual foi? Deu DP? É o Yoro 2.0? Cara, olha o tamanho da espinjada Ah, esse é o ult dele, ó Vou dizer daqui a pouco, quando ele vai lançar, hein? Já tem data E vazou também alguns itens do passe de batalha, do próximo passe de batalha Que daqui a poucos dias vai lançar, ó Imagine você passar 15 dias assistindo jogos, partidas de Valorant E durante esse período você ganha pontos E esses pontos simplesmente você pode trocar de graça por Valorant Points Pois é, isso é possível Apenas assistindo a live do Veloso na Booyah Você ganha pontos a cada minuto assistido E pode trocar por Valorant, RP de LOL, V-Bucks e muito mais Quer saber mais detalhes? Basta digitar Booyah.live barra Veloso Digita lá no chat Como ação ganhar Assiste o vídeo explicando detalhes de como funciona tudo isso aí E olha só essa loja Veja tudo isso aí que vai ganhar Participe! É de graça! São mais de 25 mil reais de recompensas Todo mês! Finalmente foi o revelado novo agente Olha o nome dele como é Chambé Vou aqui analisar com vocês detalhe por detalhe do novo agente E vou dizer daqui a pouco quando ele vai lançar Já tem data 14 anos, se você não tem 14 anos E o cara é francês, hein? Caralho, maluco Olha o negócio que vazou no Instagram Que eu postei hoje nos stories Caralho, mó bonitão, hein? Chambé Deixa eu abrir uma porta E tem... Que ele pode usar o telefone Uh, meteu Ih, o cara tem uma pistola e um cartão de crédito É o Matrix, ganhando as balas Oh, foi? Deu DP? É o Yoro 2.0 Cara, olha o tamanho da espinada Ah, esse é o ult dele, ó Ih, o maluco é francês Qual o seu nome? Timber Timber Hey, Timber Uh, meteu, meteu Gostei Deixa eu ver se vai fazer alguma coisa, né? É o Timber Salve, Timber Agora vamos conhecer as habilidades do agente Olha aqui, ó Vamos analisar aqui junto com vocês Cartão de crédito Aparentemente Que isso Ah, não Isso é a... É a... É a nova luzinha dele 20 kill No HS Deve ser uma cheirinha que dá vida Olha o ult dele Caralho, aí sim É a ult dele, cara Tem a ult e tem a pistolinha, ó Repare Vamos ver novamente Ele colocou o que no chão? Aquilo... Aquilo é o teleporte dele Ah, aquilo é o teleporte dele Entendi É Você vê que tinha um lado e outro lado Aí ele entrou no portal Aí ele apareceu ali Aí tem... Isso é uma habilidade ali Que tá com essa arma Que essa arma não existe É uma arma exclusiva dele Dá hit kill Você vai ter uma cabeça Ele errou Mas acertou Ó Repare Repare que ele deu o teleporte Ele deu o teleporte agora Ele vai ultar Ultou A ult dele é um rifle gigantesco Ele matou os três Mas eu queria entender Se... Se ele errasse Acabava a ult? Aí Essa é uma pergunta Que a gente terá Quando... Eu vou jogar com o personagem Verdade Aí É uma dúvida Que eu não sei Se ele por exemplo No trailer aqui Ele acertou os três tiros Agora se ele errar um A ult acaba? Porque com a jet Se você der o botão direito E você errar Acaba a ult dela Ou será que tem um tempo Que ele fica na mão com a ult? Ou será que uma quantidade de balas também? Ou será uma quantidade de balas? Só spoiler esse olho E você vê que antes dele dar TP Lá no cantinho Tem uma trapzinha dele Sim, é verdade Bem observado Tem uma trapzinha aqui Tem uma trapzinha aqui No canto esquerdo Quando lançar Que eu vou dizer daqui a pouco pra vocês Quando será o lançamento A gente vai desvendar tudo isso Agora vamos ler detalhadamente Todas as habilidades desse agente? Bora lá Olha ele aqui Essa habilidade que a gente está discutindo Ative para equipar uma pistola pesada Atire com uma pistola equipada para mirar Beleza Tipo, está meio sem sentido ela É, é tipo assim Uma habilidade que o cara pega uma pistola É isso Trademake Coloca uma armadilha que verifica os inimigos Quando o inimigo visível chegar ao alcance A armadilha faz a contagem regressiva E desabilita o terreno ao seu redor Criando um campo prolongado Que redarta os jogadores presos dentro dela É tipo o alarme robô daqui o Joy, né? Sim, só que vai dar slow É, só que vai dar slow em vez de dano Aqui a ult dele Ultimate Tor de força Ative para invocar um poderoso rifle de precisão personalizado Que matará um inimigo com qualquer ataque direto Matar um inimigo cria um campo persistente Que retarda os jogadores pegos dentro dele Ah, então a pistola Na verdade a pistola não, deve ser um rifle, né? É um rifle É aquele kill O rifle mostrado no trailer Ah, é aquele rifle É verdade, ó Próxima habilidade Render voos Coloque duas âncoras de teletransporte Enquanto estiver no solo e o alcance de uma âncora Reative para se teletransportar rapidamente para outra âncora As âncoras podem ser acompanhadas para serem reembolsadas Ah, aí, ó O cara é o Yoro E vazou também alguns itens do passe de batalha Do próximo passe de batalha Que daqui a poucos dias vai lançar, ó Tem essa coleção aqui, a Genesis Tá vendo? É um design E que inclusive vem a faca do passe Olha a faca do passe Que da hora É uma faca diferentona, hein? Diferente de tudo que eu já vi As armas tem um detalhe dourado Com detalhes roxo Aparentemente Aparentemente não Quase que certeza que não vai ter animação No máximo vai mudar de cor Mas como aqui não mostrou, né? Cores diferentes Provavelmente esse tipo de gênios aqui Não vai ter mudança de cor Pra quem não sabe O passe de batalha Ela tem várias coleções Dentro do passe de batalha, né? Em uma das coleções Essa é a Genesis Outra parte que vazou Foram os cards Olha os cards bonitinhos Isso aqui é o quê? É o mapa Freak Tour Isso aqui é uma galinha pintada No papel de parede Aqui Spoiler novo agente Vocês sabem, né? Todo passe de batalha Tem um spoilerzinho Isso aqui é o homem Olha, isso aqui Certeza que vai ser do epílogo Epílogo 50 Aqui, ó O epílogo 55 Nível 55 Com certeza Por quê? Porque sempre é dourado, tá vendo? Eles lançam logo no início do passe Um carrinho normalzinho E lançam o último nível dourado Aqui, ó O homem costurando um polvo Que loucura Mais uma coleção dentro do novo passe Que é a coleção Aero Achei bem mediana, né? Mediana Nada As cores assim Coloridinha Marca texto É Padrão passe, senhores Padrão R$35 Que tá custando o passe agora Já que aumentou os VP Outra coleção Dentro do passe A Goldwing É parecida, né? Parecida com algumas skins Que já lançaram Esse tipo de coleção aqui, né? Tô me recordando qual agora Mas é bem parecida Uma coleção meio luxuoso, né? Um design luxuoso, né? Uma pegada aqui Isso aqui é o que? Emborrachado Tá bonitinha, bonitinha Vou te falar agora Vou te falar agora Quando vai lançar Esse novo agente O novo agente Vai lançar duas semanas Depois do lançamento Do A3 Do episódio 3, tá bom? Então vai lançar lá Pro dia 15, 16 de novembro Aí vai lançar o novo agente Quando lançar Certamente vai ter vídeo Aqui pra vocês Falando todos os detalhes Mostrando todos os detalhes Do agente Então já deixe seu like Se você chegou até aqui Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder Mais nenhum vídeo Então é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo